De passo a passo na vida esportiva, o que rolou sempre vencerá. Trabalhando o corpo e a alma, seremos fortes um clube de valor. Na vitória, lutar por lealdade, será sempre o nosso ideal. Honraremos a nossa bandeira, suas flores e suas tradições. América, eu sou, sou tricolor. América, eu sou, sou tricolor. Com garra e pra dentro, seremos fortes dois, com a força da bandeira em nossos corações. Somos ribeirinhos, o povo do cantor, trazemos no peito o amor ao tricolor. América, eu sou, sou tricolor. América, eu sou, sou tricolor. América, eu sou, sou tricolor América, eu sou, sou tricolor De passo a passo na vida esportiva O tricolor sempre vencerá Trabalhando o corpo e a alma Seremos fortes um grupo de valor Na vitória lutar com lealdade Será sempre o nosso ideal Honraremos a nossa bandeira Suas ruis e suas tradições América, eu sou, sou tricolor América, eu sou, sou tricolor Com barra e talento seremos campeões A força da bandeira em nossos corações Somos primeiros, o povo do cantor Trazemos no tempo o amor ao tricolor América, eu sou, sou 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 tricolor 相